Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, né, gente, vamos fazer nossa compra do mês aí, mês de julho, né? A gente sempre faz compra aí no finalzinho do mês, pra ser pro próximo mês, aí no final do próximo a gente faz de novo, e assim vai, né? E vou mostrar tudo pra vocês, gente, aqui em casa, tá? Eu, ultimamente, não tô conseguindo, gente, gravar no mercado, porque tá muita correria, é muito cheio, é muita bagunça, sabe? E eu gosto de somar também aquilo que eu tô comprando, porque eu já levei quase alguns golpes em mercado. Então, assim, gente, eu gosto de somar, sabe? Aquilo que eu tô pegando, pra ver mais ou menos quanto vai dando também, né? Por causa do nosso orçamento, também é tudo, né? É pelo orçamento, é por questão de, de, assim, se passar alguma coisa a mais ali, né, gente, e ficar um valor muito diferente daquilo que a gente soma, a gente pode desconfiar, né? Então, assim, tá bem difícil, gente, ultimamente, gravar no mercado, falar pra vocês, as coisas andam, ai, com música tocando, é muita coiseira, sabe? Mas eu sempre mostro aqui em casa tudo pra vocês, a notinha, né, o valor total, e bora lá, pra mais um mês, né, gente, pra mais um vídeo de compra, espero muito que vocês gostem, eu peço a Deus que jamais, né, deixe faltar o pão de cada dia na minha casa, na sua casa, que assim como Deus nos ajuda, nos dá vida, saúde, o trabalho, né, a condição pra repor as nossas coisas, que Deus venha fazer o mesmo na vida de vocês, sempre, gente, todos os meses, todas as semanas, né, não sei como você faz aí, só compra do mês, se é por mês, se é por semana, mas que Deus venha sempre suprir as nossas necessidades, né, o que eu desejo pra mim, pra vocês, em nome de Jesus. Mas é isso, então, bora nos acompanhar, e ó, já deixa seu like se você ainda não deixou, e se inscreva, todos vocês que ainda não são inscritos. E assim, uma coisa que eu sempre falo, né, gente, eu gosto de fazer compra pro mês todo, não gosto de comprar por semana, a gente faz compra pro mês mesmo, e vamos supor ali que tá, semana que vem eu vou fazer compra, e essa semana acaba alguma coisinha, aí às vezes a gente repõe alguma coisa ou outra, né, gente, mas graças a Deus, a compra, assim, tem dado pra aguentar até o fim do mês, porque eu faço a compra do mês, depois de 15 dias, eu faço a compra de carne do mês, né, gente, aí sempre eu acabo pegando alguma outra coisinha assim também, sabe, se eu vi que não vai dar pro mês todo, ou alguma coisa que eu esqueci, e tipo assim, hortifruti mesmo, eu compro algumas coisas também no dia que eu compro mistura, né, então é isso, gente, essas duas vezes que a gente vai no mercado, dá o suficiente aí pra passar o mês todo, graças a Deus, então se vocês ainda não é inscrito aqui no canal, né, gente, se inscreve pra vocês acompanhar o nosso dia a dia, quando a gente fazer a compra aí de carne, de mistura e de algumas coisinhas a mais pro mês também, aí vocês vão ver, né, então é isso, bora lá ver que a gente comprou tudo pra esse mês. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, gente, então tudo que a gente comprou, começar aqui, ó, desse lado, que tá tudo em cima do outro aqui, mas dá pra vocês verem, né, ó, eu comprei dois arros, gente, de 5 quilos cada um, e dois açúcares de 5 quilos cada um, né, então são 10 quilos de açúcar, 10 quilos de arroz. Feijão, eu tenho mais dois aqui em casa, aí eu comprei um só, aí eu comprei o preto, gente, veio lá e me deu vontade. Frio, a gente já pensa de fazer aí um feijão com um pouquinho de calabresa, não um bacon, né, fazer tipo uma feijoadinha, aí como eu tenho dois, peguei um preto, tem dois brancos, é uma batata palha, ó, dessa, 250 gramas, é, peguei também, pessoal, duas Coca-Cola, dessa aqui, ó, de 2 litros e 500, e alguns sucos aqui, ó, acho que foi 30 que eu contei lá, 30 sucos tangue de diversos sabores. Aí aqui tem dois filtros, né, pra café, 5 quilos de farinha de trigo também, desse anaconda, e aqui, gente, macarrão, eu tenho mais um desse aqui, mas eu não lembro se é pene ou se é parafuso, mas eu sei que eu tenho mais um ali. Aí eu comprei um desse pene, comprei esse galo aqui, ó, que é pra sopa, um galo pra sopa, e dois aqui, ó, espaguete, desse pet bom que eu amo, já falei pra vocês várias vezes, né, o galo também é muito bom. Aí, gente, uma tapioca de um quilo, e ali, ó, um fubá, fubá mimoso de um quilo também. É, aí aqui esse saquinho, sabe, ó, vem de 50, ele é de 5 quilos, aí eu comprava aquele menorzinho, gente, pra carne era super tranquilo, mas esse aqui é bom pra quando eu faço pão também, aí eu coloco na geladeira, aí eu peguei esse aqui de, que vem de 50, né, de 5 quilos, aí peguei aqui um atum, ó, um atum e uma sarjinha. Aqui, pessoal, tem quatro, quatro pacotes de café desse Jandaya, é, vamos ver aqui, dois pacotes de bolacha de creme cracker, ó, dessa Sol, sabe aquela Salt Plus, gente, que é bem boa, dessa marca Sol também, né, mas a creme cracker dessa marca Sol eu nunca tinha comprado. Aí eu peguei dois pacotes, ó, dessa aqui, é, um dessa Panko aqui, é, deliciosa, salgadinho, sabor queijo, uma, uma pão de mel, da Panko também, e ali, ó, a rosquinha de chocolate da Panko. Essa marca, essa marca Panko é muito boa, né, gente, as bolachas é bem saborosa. Aí, esse Cookies aqui, ó, da Nestlé, bolacha Oreo, esse aqui, ó, que vem alguns pacotinhos aqui dentro, né, um granulado, chocolate granulado, de 500 gramas, não comprei coco ralado, que eu costumo comprar também, gente, porque ali ainda tem, faz tempo que eu não uso, é, um chocolate, um bolo de chocolate, né, com a veloura desse da Dona Benta, e um desse aqui, ó, que é duas receitas em um, né, que é da Freshman, que é de chocolate, que ele fica maior, dois em um, 780 gramas. Aí aqui, peguei esse Nescau aqui, ó, Apt Power, de um quilo. Eu, o mês passado, comprei dois, aí sobrou ainda metade, agora eu comprei um só. E gostei bastante, gente, é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Eu tinha medo de não ser bom, mas gostei. É, comprei aqui um amido de milho, balinha fina, florão, duas, ó, essa de dentadura, e essa banana. As meninas tomou dois suquinhos da Capo também, gente, não sei se ela jogou fora ou deixou aqui pra me mostrar, mas elas tomaram já o suco. Aqui, comprei um caldo de galinha e um caldo de carne, um sazon, dois, queijo ralado. Eu queria, gente, fermento de pão daquele que é tipo um quadradinho assim, maior, que a gente compra, mas não tinha. Ou tinha esse pequeno ou tinha aquele grande demais. Aí eu peguei esse aí, pequeno mesmo, pra fazer pão pelo menos uma vez aí esse mês. Orégano e peguei páprica defumada, dois aqui, ó. Não peguei mais porque eu tenho vários outros que eu misturei tudo em um só, que é tempero baiano. Ai, gente, vários temperos in natural que eu gosto e eu misturei tudo em um só. Chimichuris, sabe, outras essas coisas. Aqui eu comprei seis molhos de tomate. Quero, tem mais dois ali, acho que é isso, mas comprei mais seis. Comprei quatro milho em conserva. Maionese da Hammer, ó, peguei esse aqui, que a minha tava acabando, ketchup. Mostraram essas coisinhas, não peguei porque tem ainda. Comprei seis milho, gente. Foram de galinha caipira. Acho que foi quatro de galinha caipira e dois de carne. Quatro litros de óleo. Ó, chocolatinho que sempre a gente pega, né? Peguei quatro Kit Kat. Meu marido pegou esse aqui, gente, ó. Nunca tinha provado ainda. Prova a primeira vez. Esse Nestlé aqui, diferente, né? A gente põe uma bolachinha no meio. Uma caixa de chocolate, né? Da garoto. Aqui, pessoal, peguei nove creme de leite. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso mesmo, porque eu tenho um que sobrou ali. Aí peguei nove desse Piracanjuba. Quatro leite condensado, Piracanjuba também. O Marquinha é boa, né, gente? Olha, nunca vi um creme de leite tão bom quanto esse. É, aqui também tem, né, um chamate. Tinha pro lado chamate, original, cebola, alho. Essas coisas de hortifruti, gente, não peguei quase nada lá hoje, mas é porque quando eu vou ali no Bom Dia comprar carne, né? Compre, assim, de mistura do mês, eu sempre pego também alguma coisinha ali. Aí dessa vez foi só isso. Nem peguei batatinha, nada. Não peguei hoje. Aí depois eu compro no Bom Dia. Peguei um sal, um pacote de milho de pipoca. Uma candiquinha dessa, né, gente? Ó, que a gente faz salgada, que eu chamo de quilerinha, mas ó, a candiquinha, né? Que ela faz salgada. Muito, muito bom. E a candica branca, que daí isso aqui a gente faz doce, né? Tem lugares que faz isso aqui, gente, que eu já vi salgada, né? Mas, assim, eu nunca comi. Mas parece que eu vi que tem gente que faz salgada isso aqui. Então é isso, pessoal. Aqui foi isso. Isso aí, ó. Aqui tem um negócio de caneta que a Ana pegou aqui, ó. Um de cada cor. Um fardo de todinha. E uma caixa de leite também, né, gente? Então vamos lá pra outra parte. Aqui, pessoal, ó. Peguei essa caixa de hambúrguer aqui, que vem em doze, né? Esse Texas. Peguei esse iogurte aqui, de morango. Esse aqui, gente, da Noni Grego, né, ó. E um da NET. Tá ali embaixo. Esse que vem em seis. E peguei três bandejas dessa aqui do Ninho, que é maravilhoso, né? Eu gosto muito disso aqui. Uma margarina, delícia de um quilo. É um requeijão desse aqui, ó, com cheddar. Um bacon, que ele já veio aí, ó, uns pedacinhos cortadinhos assim. Dois quilos e meio, ó, de calabrisa dessa alegra. Eu gostei bastante dela, gente. Esse aqui é dois quilos e meio. Aqui tem um pacote, ó, de bolacha. Um pacote de batata palito pra fritar. Esse aqui é de dois quilos. Aí peguei esses legumes aqui, ó, congelados, né, que eu gosto de usar em sopa, fazer sopa. Aqui, é, presunto, quatrocentas gramas. Aqui comprei esse, essa mussarela aqui, gente, ó, de um quilo. Um quilo e vinte e oito. Aqui, que não podia faltar. Nossa, a bananinha, gente, eu tô ansiosa de passar ela amanhã. Aí a gente pegou essa aqui, ó, de quarenta e sessenta e seis, aquela de quarenta e um pouquinho. Aquela carne que eu mostrei pra vocês, né, que a gente comprou mês passado. Depois mostrei no vlog, gente, a Sam também. Muito boa, muito maravilhosa, meio demais. Aí comprei dois desse aqui, gente, ó, pingos, que tá na promoção hoje. Eu amo essa batata aqui. Aí foram duas. Uma pra mim e pro Jovaldo, uma pras meninas. Reparte um pão de alho. Aí, gente, pra nós fazer hambúrguer aqui, ó, eu comprei esse pão aqui, que ele é maravilhoso, né, ele é um pouco mais caro e eu peguei só um dele. Mas que pão incrível, né? Aí peguei um desse aqui e um desse aqui que era mais baratinho também, ó, pão de hambúrguer. E é isso, pessoal, que foi isso também. Acho que eu mostrei tudo, né, que eu vi que mês passado eu acabei pulando alguma coisa. Agora tá certo. Agora, pessoal, vamos aqui pra higiene, limpeza da casa, né? Eu não comprei, gente, algumas coisas porque eu já tenho. Veja mesmo esse limpador multiuso, eu tenho alguns ali. Então eu não comprei, vou acabar com aqueles primeiro. Tenho várias coisinhas ali, tá? Daí eu não comprei, porque vocês sabem que eu costumo comprar, né, tipo bombril também, essas coisas porque eu já tenho ali. Esse mês, gente, peguei esse grandão aqui, ó, com 24, papel higiênico, né, com 60 metros. Aí peguei dois, se eu vou em pó surf, que eu gosto muito também, gosto do brilhante, gente, mas esse mês tava bem caro. Aí eu peguei dois surf, dois quilos e quatrocentos cada um, uma buchinha dessa aqui pra banho, um pacote de lenço umedecido, um pacote de absorvente, comprei seis detergente limpol, um antitranspirante herbíssimo desse normalzinho e um rolonzinho. Eu gostei do rolon, gente, meu marido prefere mais esse aqui, ó. E a gente tem mais em casa ainda e eu comprei só dois. Foram dez sabonetes desse da Jessie aqui. Esse cheiro aqui, ó, essa fragrância é o nosso preferido. É... aqui um brilho alumínio, um pinho sol de lavanda, é... um comfort desse aqui, o 36, que eu tô apaixonada nele, tô gostando muito de usar. Não comprei também, gente, é cheirinho pra limpar o chão, essas coisas, porque eu tenho o Ajax ali, alguns também vão terminar de usar. É... saco de lixo, peguei esse de cem e esse de cinquenta. Dois prestobarb, ó, desse rosinha. Escovas de dente. Duas pastas de dente. Esse mês não comprei creme Scala, porque tem aqui ainda... tem bastante creme, sabe? Eu comprei só essa gelatina aqui mesmo, gente, pra anotação online. E um shampoo e condicionador desse Euceve aqui. O shampoo e condicionador Euceve, que eu comprei mês passado, a gente nem abriu ainda. Mas eu comprei mais um, gente, pra... é melhor eu ter mais do que faltar, né? Outra coisa que eu não ia pegar, mas acabei pegando. É... e aqui foi isso, gente, ó. Não é muita coisa, né? Só o que eu precisava mesmo. Então, pessoal, aí aqui tá a notinha, né, ó. Essas notinhas, quando a gente faz compra em mercado atacadista, né, fica bem grande, porque realmente eles contam item por item. Aí, tipo assim, se tem, vamos supor, duas balafine. Em alguns mercados, se for da mesma, eles contam como uma só e coloca duas vezes e o valor das duas na frente, né? Aí lá não, tipo assim, ele conta uma, conta outra e assim vai, né? Cada item por item mesmo. Mas então aqui, gente, ó, aí foram 224 itens, né? 224 itens. Deu 1.391,50. Teve 15,88 de desconto. E o valor que a gente pagou, então, né? Foi 1.375,62. 1.375,62. Então, esse foi o valor total, né, gente, da nossa compra do mês. Me falem aí o que vocês achou. É aquilo que eu sempre falo, né, pessoal? Às vezes eles colocam uma coisa na promoção e sobe o valor de outra. E o mercado, na verdade, ele nunca vai perder, né, gente? Ele sempre vai sair ganhando da gente. Então, não é fácil, mas Deus tem nos dado vida e saúde e condições, igual falei, pra gente ir fazendo a nossa compra, né? E vai dando tudo certo, graças a Deus. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aí o que vocês achou. Se tá muito diferente da sua cidade. Quanto que você acha que uma compra dessa daria? Daria mais barato? Daria mais caro? Tá no valor aí que tá bem parecido, né? Eu vou gostar de saber a opinião de vocês. Deixe seu like, se inscreva. Beijão. Deus abençoe grandemente vocês. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em voutora. Derramou seu sangue e carmesim por você e também por mim.